Como é essa, Patrícia? Vai! Nossa, vocês pegaram logo essa, né? Caramba! Vamos lá, eu gosto muito da Patrícia Ramos. Ponto positivo. Mas tem umas fotos que ela posta que, sinceramente, não acho legal para uma pessoa cristã. Ai, Patrícia, que... Por que falou que você... Patrícia, mas você... ...de se perguntarem se suas vestes, seu comportamento glorificará a Deus? Culto ao corpo! Pra quê? Me curtam! Me veem! Crente ligado! Essa aqui é de arrepiar. A Patrícia Ramos, que se diz ser evangélica, faz um comentário em um programa onde está dando no que falar. Misericórdia, crente ligado! Já vai preparando aí, já vamos chamar aqui também o pastor Eliseu para descer a lenha. Fique aí neste vídeo até o final, pois o bicho vai pegar. Então já coloque o Satanás para correr. Sai da frente, Satanás! Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu. Aí não vale né, crente ligado! Nos ajude a crescer aí poxa! Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Olha, crente ligado! Antes do conteúdo temos algo de extrema importância para você. Existem pessoas na internet que estão faturando em dólar com um trabalho honesto e seguro. Com esse trabalho você pode ganhar de 100 a 200 dólares por dia. No final do vídeo você terá acesso ao mini curso gratuito, onde será revelado como trabalhar em casa e fazer bons rendimentos na internet 100% seguro e 100% honesto. Então fique até o final. Crente ligado! Isso aqui aconteceu em um programa onde foi colocado uma pergunta para a Patrícia Ramos responder. Na mensagem fala sobre as fotos que ela posta. Preste atenção aí, crente ligado. Começa, Patrícia, vai! Poxa, vocês pegaram logo essa, né? Caramba! Vamos lá, eu gosto muito da Patrícia Ramos. Ponto positivo. Mas tem umas fotos que ela posta que sinceramente não acho legal para uma pessoa cristã. Antes de continuar só para você ter uma ideia, olha os estilos de fotos que a irmã da igreja posta. Viu aí crente ligado? E aí, já vai respondendo nos comentários? É normal um cristão expor o seu corpo desta forma com sensualidade? Vamos ver agora a resposta dela. Amém! Ai, gente, é porque assim, a pessoa se meteu no jeito que eu, das minhas fotos, no jeito que eu me visto e na minha fé. Então assim, tá com o tempo livre pra caramba. Enquanto ele tá reclamando, chegar em casa agora, antes de dormir, vou ter que tá joelhando e orar. E te segue, né, amor? Tá te estudando bastante. E te segue. E te acompanha pra saber e acompanha. E te acompanha. Ah, você sabe que isso já foi uma questão muito complicada pra mim? É mesmo? Eu sofria muito hate do público evangélico. Nossa, sofria demais, 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 demais. Eu sou. E assim, as pessoas... Vão pegar esse corte aqui e vão me massacrar. Não. Porque eles não aceitam. Eles acham que a religião, eles acham que Jesus é exclusivo deles só. E você não pode falar, ah, eu amo Jesus. Você não pode. Só eles. É exclusivo deles. Tá dentro da casa deles, na estante lá. Jesus só tá em você enquanto você não posta foto de biquíni. Postor pode ver que Jesus... Tem tatuagem, né? Tem tatuagem, também. Postou foto de biquíni, fez tatuagem, usou short jeans, ouviu um pagode? Jesus pega a armadilha dele, tá hora e sai. Entendeu? Na cabeça desse povo aqui. Meu Deus, gente. É assim que funciona. Então, Jesus só tá em você se você botar roupa longa e ir pra igreja. Ai, mas então, Marlos, vou te chamar pra um culto. É crente ligado, misericórdia. Quem vem quebrando tudo é o pastor Eliseu. Olha isso aí. Porque esse mundo entrega seu corpo aos prazeres. Esse mundo entrega seu corpo ao pecado. Esse mundo não cultua com o corpo. Esse mundo cultua o corpo. Uma mulher meia-idade, tava no hospital fazendo uma cirurgia. Morreu. Aí viu Deus. Senhor, acabou de vez? Acabou mesmo? O senhor disse, não, tu vai viver mais 42 anos. Pode descer. Ela desceu. E fez um monte de plástico e pintou cabelo. E fez um monte de um monte de coisa. Saiu do hospital, a ambulância atropelou. Ela morreu. Aí chegou no céu. O senhor não disse que eu iria viver 42 anos? Aí Deus. Da história disso, é que eu não te reconheci. A moral da história não é pra tu ficar sem se cuidar, não. A moral da história é... A moral da história é... O nosso mundo cultua o corpo e vive pra isso. Aleluia pra você! Irmão, ninguém é feio mais no Facebook. É o fio. Irmãos, academias lotam. Pessoas se comparam. Gordinhos só fazem sucesso em filme de comédia. Porque tem que ser como aquela artista. É fake. Deus nos criou de propósito com um propósito. O cuidado excessivo faz com que nos cultuemos a nós mesmos. Principalmente mulheres que se importam muito com a beleza do seu corpo. Mas, excessivamente, conseguem olhar no espelho e se perguntam se estão sensual. Ao invés de se perguntarem se suas vestes, seu comportamento glorificará a Deus. Algumas delas é necessário dar um fruto. Ela vai perguntar, pra que é isso? É porque Eva só viu que estava noa quando comer um fruto. E não se toca. Culto ao corpo. Pra que? Me curtam. Me vejam. Gerando escândalo. Tropeço na vida dos mais fracos. Cantando na igreja. Mostrando a barriguinha. Esses dias eu dei um curso e eu disse, marque uma frase do curso. Poste uma frase do curso e me marque. Tem umas irmãs que eu não tenho como repostar, minha filha. Porque a irmã mostra mais os negócios aqui. Eu não tenho como repostar. O culto ao corpo. Porque o culto tem que ser visível. E quando eu faço de tudo para o corpo aparecer. Eu estou cultuando, eu estou cantando na frente do espelho. Quão grande és tu? Lindo, lindo, lindo és. Então, eu preciso adorar. Nós precisamos adorar a Deus com o nosso corpo. Ao invés de adorarmos o corpo. E a moça que quer conquistar pela perna que se mostra. Vai conquistar um tipo de rapaz que só valoriza a aparência. Então, lá na frente, outra terá uma aparência melhor que tua. Vai conquistá-lo novamente. E tu serás abandonada. Então, assuma sua postura. De que o culto ao corpo é ideia mundana. Nós oferecemos o nosso corpo a Deus para, através dele, o nome do Senhor ser glorificado. Então, não se amolde a esse sistema que se conquista pela aparência. Você pode andar na moda sem ser vulgar. Agora, crente ligado, dobre a sua atenção para isso aqui. Me conta uma coisa. Você conhece a Shopee, Magalu e a Amazon. Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 reais por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? É isso mesmo. O meu irmão, Thiago Gomes, descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de 15 mil reais por mês só com esses sites. E além disso, também tem ajudado centenas de pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas que ele já ajudou. Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Thiago. E perguntei se ele podia direcionar vocês a também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível usando apenas o celular da sua casa. E ele me disse que consegue te dar uma explicação gratuita de como funciona tudo. Para você receber essa explicação gratuita, é só chamar o irmão Thiago no WhatsApp, que ele vai te responder e enviar todas as informações para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele está online respondendo todo mundo. Sério gente, aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira. Então corre lá e não deixe essa oportunidade passar.